Tu não fazes como um passarinho Que fez um mil e arrumou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu darim, sem o teu amor Tu não fazes como um passarinho Que fez um mil e arrumou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu darim, sem o teu darim De viagem passei parede De viagem passei no mar A vida de um pandeiro Sou eu, uma léssia Da vida, da alegria, tristeza Da filó, da luz e alegria Passei pela puxadeira, com neve, com o teu dia Tu não fazes como um passarinho Que fez um mil e arrumou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu darim, sem o teu darim Tu não fazes como um passarinho Que fez um mil e arrumou Mas eu fiquei sozinho Sem o teu darim, sem o teu darim, sem o teu darim